Piuí! Piuí! Nossa! Piuí! Isso é o Piuí, entendi! Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso quinto dia de quarentena! Que no caso, não conta cinco dias, porque a gente foi no mercado um dia desses e o Julio vai ter que ir no mercado hoje, então nós vamos zerar, vai ser o nosso primeiro dia porque vocês sabem, né, que quem tem contato fora, depois tem que zerar o dia, né? Porque você não sabe se você tá, então a quarentena funciona a partir do momento que você está dentro da sua casa, sem contato nenhum há dias, né, Julio? É isso mesmo. Então, bora lá, gente! Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e acompanha a gente no Instagram. Tem uma criança pulando aqui, meu Deus! Do que é? Dá oi? Oi! Oi! E, gente, eu vou mostrar a nossa rotina hoje. Normalmente a gente tem uma pessoa que ajuda a gente aqui em casa, mas nós estamos sem pra manter a nossa quarentena, né? Então, nós vamos se virar por aqui, como é isso aí. Ah, vai pôr banho pra Fufuxa? Vamos pôr banho pra Fufuxa. Vem tomar banho. Vem. Não precisa. Precisa sim! Olha lá. Tá tudo bem, tudo bom. Vem, Fufuxa, vem. Olha lá. Olha lá, já viu, já. Olha lá, gente, ela ama tomar banho. Ó, olha lá. Olha lá. Então, pera. Ó. O que é isso? Mais de paquete. Mais do quê? Mostra aqui, deixa eu ver. Abre a boca. Olha isso. Tem uma criança banguela. Mostra o dente aí, abre. Mostra quantos. A Fada ainda devolveu tudo, né, Laura? Olha quantos dentes, a Laura. Esse daqui tá com a raiz, né? É, esse tá com a raiz porque a Laurinha arrancou no dentista, né, Laura? É. Que era aquele ali da frente. Esse aqui. É, esse aí. Aí os outros caíram normais, né, Laura? E daí tem outro também que ela arrancou, que tá aqui dentro, ó. E tá muito alto o dente da Laura. Vamos ver. Mostra esse. Esse tá bem feio. Olha esse, esse é feio, né, Laura, ó. Porque a Laura, olha só, gente, vamos contar. O que que aconteceu? A Laura, ela mordeu um pirulito. Desde pequenininha. E quebrou, né? E quebrou o dente. E daí o dente começou a ficar estragado, né? Porque a gente não conseguia fazer a higienização direito. Então nós tivemos que levar ela pra arrancar o dente. Doeu, filha? Doeu. Muito, né? Teve que girar assim o dente. Doeu muito, né? Por isso que não pode morder pirulito, né, Helena? É, já aprendi. Então vamos mostrar o que vocês ganharam da Fada do Dente. Vem cá. Ah, isso aqui é um alvo dental, gente. Ó, super legal pra guardar os dentinhos. Ganharam polipa... Ué, Helena, e você? Perdeu o dente também pra ganhar moeda? E ganhar presente? Não, mas você sempre ganha? Que Fada do Dente boazinha, hein? O que que a gente quer, irmã? Vamos abrir, então, esse? Pra gente ver como é que é? Vamos, venha. Numa quarentena, uma Fada do Dente é incrível. Vocês não estão entendendo? Ela é desplante, uma janelinha, mamãe. É, então. Mas, então, a Fada do Dente é boa demais. Agora a gente vai o quê? Se distrair abrindo a poli. Vai ser a brincadeira do dia. Antes de abrir o brinquedo, vamos tomar um café? Vem, vamos lá. Vamos tomar um café, então vem. Elas não tomam leite. E... Não tomam toddy, essas coisas. A Laura até toma todinho. Essa pessoa, que não é uma pessoa, é uma máquina, mas ela é muito top. E a mangueira tá assim porque tem um negócio lá fora que eu vou mostrar depois. Rei da Bilbiarra, não é mesmo? Não, não é Bilbiarra. É um artefato solucionado. Olha aí, resolve o problema. É um... Meu Deus! Tomei uma perinha, agora tá comendo um bolo de páscoa. Páscoa e a Coutinho. Até a Laurinha comeu, né, filha? Ó, ó o que que tem aqui. Gente, é verdade. E a Páscoa, hein? O Júlio precisa ir no mercado hoje. Eu vou pedir pra ele gravar. Ele vai gravar pra vocês. Tá cheio de ovo. Ah, mas você não vai em um que não tem ovo, né? Tá cheio de ovo. E ovo de páscoa pendurado. Ninguém levando ovo. Gente, vocês já pensaram? Isso é a melhor manifestação pra esses ovos de páscoa tão caros. Porque agora ninguém vai levar. Tinha ovo de páscoa do mercado a cento e poucos reais. Aí fizeram uns memes assim, ó. O que que vem dentro desse ovo de páscoa? Álcool em gel. Onde tem esse ovo? Onde tem? Gente, álcool em gel. Difícil de achar, tá? Impossível, né? E assim, ó. O que acontece? Álcool em gel é pra gente usar fora, entendeu? Na rua. Quando não tem água e sabão. Porque água e sabão é muito mais eficaz. A minha pré-sabão falou isso. A minha pré-sabão falou isso. Tua prof falou isso. Eu vou no mercado e deve ter um vídeo de álcool em gel no bolso. Então pega uma coisa e passa o álcool em gel. Álcool em gel. Tipo, pega no celular, álcool em gel. Pega na carteira, álcool em gel. Pega na carteira, álcool em gel. Porque... E não encosta em nada. Anda assim, ó. Vou pôr a bichinha de bichinha daquela fantasia de dinossauro pra sair. Mostra aí. Deixa eu ver como é que é o da Laurinha. Olha. O da Laura é um mundo de unicórnio. Ela sabe que você gosta de unicórnio, filha. E o da Helena? Cantinho da princesa. Porque ele é uma princesa. Olha lá. Vamos abrir? Vamos. Olha, gente. Olha só o cenário. E tem surpresa aqui, ó. Você abre a surpresa. Vamos ver o da Laurinha primeiro. Calma aí, não abre ainda não. Vamos ver o da Laura primeiro. Olha, o meu pode pôr aqui ela sentada. E gira, né? E gira a estrela que eu vou girar. Deixa eu ver a sua. Mostra a sua, bonequinha. Gruda aqui, ó. Ela gruda, né? Vem essa desenho. Aqui, ó, também. Viu? O que é isso? É surpresa. Olha, vira tipo uma cadeirinha que sobe e desce. Aham, pra ela. Olha, que lindo. Que lindo. Abre aí, Helena. Abre. Abre o portinho. Olha lá dentro, o que que tem? Um rei. E uma coroa. Sério? Aham, olha a coroa pra Polly. Abre mais um. Vai, Helena. Meu Deus, tem um cavalinho. É uma banheira. Uma banheira com cavalinho. Ah, pra você sentar. O cavalinho pra princesa. Beleza. Awww. Agora abre o seu, Laurinha. Vamos abrir esse aqui, ó. O meu é um unicórnio. Ai. Que lindo. É um negócio pra pôr nela. Ai, gira. Olha, Laura. Vira dia, noite. Legal. O que que é? Ai, olha lá. Awww. Amei. Agora abre o seu, Helena, ó. Último. Último. Vai, puxa lá. Meu Deus. É um vestido de princesa, uma capa de princesa. Olha só. Que lindo. Ó, que lindo. Olha só, gente, que gracinha. Aí, pronto. Agora tô. Vamos brincar no mundo mágico de vocês. No meu. Aí, ó. Tem uns adesivinhos que você cola assim, ó, pra ela ficar de pé. É, põe ela de pé aqui, Laura, pra mostrar. Olha lá, ela fica de pé. Ah, vai esse aqui pegar aquela calça da Helena, que eu não sei o que tá fazendo lá. Dormiu lá aquela calça. Aí, prontinho. Partiu o quarto das crianças agora, porque o delas aqui, ó. Elas têm mil ursinhos. Tentei tirar esses mil ursinhos delas, mas elas gostam de dormir com isso aqui, eu vou fazer o quê? Deixa que durma, né? Prontinho. Só tá aqui os tinerinhos, elas vão por agora. Roupinhas. Vou trocar elas. Tá tudo arrumado pra cá também, o Júlio tá no mercado, né? Aí o lixo ali que a gente vai jogar fora ali. Sobrou só as panelas, que eu vou lavar depois. A gente tá a coisa aqui na máquina. Eu vou trocar as meninas, que elas tão brincando ali com as polis. Então, gente, a dica é assim, ó. Que nem agora, eu vou trocar a roupa das meninas, pra elas não ficarem de pijama o dia inteiro. A gente não fica de pijama. Se você tem que trabalhar, se arrume, trabalhe dentro de casa mesmo. Porque senão você começa a pirar, você começa a ficar meio em depressão, assim. De ficar muito dentro de casa. Mas isso logo vai passar. E tudo vai voltar ao normal, se Deus quiser. Então, bora continuar acompanhando com a gente. Se não, eu vou trocar a roupa. Então, vai aí brincando a poli, né? Olha aqui. E a sua, Helena? Ah, você vai colar mais? Eu já vou colar um monte de adesivo. Então, é isso. Bora continuar acompanhando o nosso dia aí. Que tem muita coisa pra fazer, gente. Não pode parar. Por mais que você tá dentro de casa, você não tem que ficar deitado, comendo pipoca, assistindo Netflix. Você tem que agir. Vai fazendo as coisas. Aproveita, arrumar as coisas. É isso aí. De noite, depois que toma banho, pra relaxar um pouquinho, assiste um pouquinho de filme, né? É. Mas de dia, fica brincando, né? Não é pra ficar vendo televisão. Mas às vezes a gente vê filme de noite. É, às vezes. É, não pode ficar muito na televisão, né? É. E ó, a casa bem arejada, gente. Deixa aberta as janelas, tudo. Pessoal, olha que legal aqui no Santos Clube. Eles fizeram. Fizeram álcool gel e papel pra você pegar e limpar a mão e o carrinho antes de usar. Eu achei muito legal, porque agora o carrinho tá limpo. Eu posso usar ele bem mais tranquilo. Achei muito legal. Parabéns aí pro Santos Clube. A gente veio aqui no mercado no domingo e tava uma loucura. Aliás, na segunda-feira tava uma loucura. Não tinha nenhum papagênico mais nesse mercado no Santos Clube. Mas olha, ó, tá tudo aí normal, tudo cheio pra gente. Não precisa se assustar, estocar, fazer loucura por enquanto. Claro, compre pra durar duas semanas, três semanas. Mas não precisa comprar 50 litros de álcool gel, igual que tem gente fazendo. Tá normal, ó. Pouca gente. As prateleiras todas cheias de coisas. E, claro, todo mundo evitando passarmos de perto, limpando os carrinhos. Como eu mostrei lá, tem álcool gel pra poder passar. E vamos lá. Mesmo tendo bastante coisa aqui nas prateleiras, tem bastante aviso falando pras pessoas. Tem limite de alguns itens por pessoas, porque senão algumas pessoas extrapolam. Mas tem bastante coisa. Muita coisa que a gente vê que ela não tinha mais. Ela tá tudo reposto, ó. Parte aqui de alimentação. Tudo tranquilo, por enquanto. Deus a Deus. Todo mundo bem calmo, andando pelo mercado. E isso aí. Aqui chegou o herói do dia, do mercado. Retirou os tênis. Retirou o tênis, tudo não vai encostar em nada. Não vai encostar nas meninas. Vou comprar algumas coisas pras meninas, na verdade. Pras meninas e pros cachorros, né? Fofuxa. A gente sabe, só antes de detergente. Uns legumes congelados, porque, né, agora uns molhos assim, pronto. Gente, a gente não tá estocando coisas pra passar meses, mas dá medo, assim, porque as pessoas aqui no Brasil não tão tendo muita responsabilidade, sabe? Cheio de gente na rua. Tá cheia, rua cheia, cheia de gente. Triste. As pessoas tão usando esses dias de quarentena pra passear, pra... E tão achando que é graça, sabe? Agora sim, gente, ó, banho tomado. E eu dei uma adiantada aqui no almoço antes, pra... Enquanto tava tomando banho já e fazendo algumas coisas aqui, esquentando a água, enfim. Vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer de almoço. E enquanto isso, as meninas tão brincando um pouquinho ali. Coloquei um franguinho na airfryer que tá aí fazendo. Tô fazendo esse macarrãozinho aqui, que é esse aqui. Com a formagem e pra mim, pro Júlio, esse aqui, ó. De espinafre. Aí coloquei aqui também no vapor, ó. Ui, embaçou. Pra fazer uns legumes. Aqui na geladeira, você quer uma saladinha, ó. Quando o macarrão estiver mais cozidinho, eu vou colocar o molho e pronto, tá feito o almoço. Macarrão, frango, salada e legumes. E olha que delícia, o frango fica super sequinho, ó. E, ó, o macarrão com molho, franguinho, salada. Bom, esse macarrão é bom demais, né? Olha lá o patinho. A Laura não tem jeito de querer comer legumes, né, Laura? Não, né? Mas a Helena... O que a gente vai fazer agora, Laura? Lição de casa. Lição de casa, ó. A escola mandou todos os livros, cadernos, livros de inglês. Tudinho pra gente fazer lição, né, filha? Uhum. Nos dias que não vão ter aula, a gente vai fazer lição. E a Helena tá ali, ó, vai fazer atividade também, que é pintar, né, Helena? A Helena não tem lição ainda, mas porque a Helena tá no infantil. Ela tem de vez em quando. De vez em quando, mas é que a Laura tem todos os dias, porque a Laura já tá na segunda série, né, Laura? E a Helena ainda tá no infantil. Mas, então, a atividade dela é pintar essas coisas, né? E a Laurinha, a gente vai fazer primeiro de história. Vamos lá? Terminamos a lição de hoje, eu não fiz tudo, não. Fiz só algumas partes, né, porque eu vou dividir, porque são bastante páginas. A gente terminou um livro, aí tem mais um livro, tem de caderno, tem inglês. Então, a gente fez de um livro hoje, amanhã faz de outro. E assim por diante. Agora vamos assistir um pouquinho de desenho, né? Vamos assistir um pouquinho de desenho pra descansar um pouquinho do almoço, né? Sim, amor. Mas, dou licenço. Dou licenço, meu Deus. Ai, ai, descansar um pouquinho do almoço. Agora eu vou pôr a louça do almoço pra lavar, porque a outra já lavou, eu acho. Tá praticamente em ordem. Bom, gente, ó, já terminei aqui a louça, ó. Tudo arrumadinho. Louça ali. Agora eu já pus aqui um lanchinho pras meninas fazerem na airfryer. Aqui. Gente, eu faço muita coisa na airfryer, porque é muito... Não é airfryer, né? É airfryer, tá certo? Ó, airfryer é a minha da Mundial, é muito boa, funciona super bem e eu faço tudo. Faço pão de queijo, faço frango, faço carne, faço tudo, entendeu? É muito prático, muito bom, vale a pena. Ah, vai ter lanchinho, que delícia. É. O que você tava aprontando, hein? O que você tava aprontando, hein? O que você tava aprontando, hein? O que ela tava aprontando, Laura? A Laura é muito quietinha, a Helena é muito mais bagunceira, né, Helena? Então, gente, sempre quem nasce depois... Como é que é, Laura? Quem nasce depois... É sem controle, né, Laura? Quer dizer que eu sou a caçula, tá? Quinto dia, quinto dia. Gente, não... Ah, uma dica. Não entrem com sapato, que vocês saem pra rua e entrem em casa, porque aí, ó, a criança, ó... Olha, gente, eu vou dar mangueirinha de novo. Mangueirinha? Nós vamos mostrar o que a gente vai fazer agora. Gente, então, ó, pra driblar mais um pouquinho aí, pra elas se divertirem, ó lá. Gente, olha o tamanho dessa grama. A gente tem um espacinho aqui na frente, é o único espaço que a gente tem reto que dá pra fazer coisa aqui em casa, é aqui. Daí a gente monta tudo aqui na frente, né? Peraí, peraí, peraí! Você ama agora? É tipo, ó, aqui fica uma piscina, ó. Aqui fica uma piscina. Aí enche aqui, ó. Um, dois, três e... Uhul! Vai, tá com a tico pronto. Um, dois, três e já! Vai, Helena! Uhul! Aí depois vai enchendo aqui e vira uma piscina, ó. A mangueira lá, ó. Aí a gente liga aqui na... Aqui na torneira da cozinha, porque aí a água fica quentinha pra elas, entendeu? Dizem que tá calor, mas é boa água quentinha, né, gente? Nossa! Você chega pra cara que é louco. Vai, Helena! Olha, desce a duzentos por hora. Vai lá! Um, dois, três e já! Vai, Helena! Já! Isso é o Piuí, entendi. Você vai na frente agora? Vai, um, dois, três e... Piuí! Piuí! Vem, um, dois, três e já! Gente, sai água aqui, ó. Vai! Viu, né? Na cara, Helena! Vai! Vai, Helena! Sobe! Força! Vai! Um, dois, três e... Já! Sei que muita, muita gente vai me perguntar de onde é esse brinquedo. Então, a gente trouxe daquela vez que a gente foi pra Orlando, enfim, a gente trouxe as nossas coisas. A gente tem uma série de vídeos aqui no canal. E daí a gente trouxe ele. Ele é um brinquedo inflável normal, mas ele dá pra você fazer, tipo, piscina, assim, ó. Põe água. Motor aqui atrás, ó, que fica ligado. Pra encher. E tem a mangueirinha pra pôr a água. Lá, ó. E não dá pra nós ir, né? Então, agora eu vou dar a dica aqui, ó. Quem tiver disposto a viajar e trazer, ele cabe numa mala, né, Júlio? Se a pessoa tiver disposta, por exemplo, a não trazer duas malas daquela grandona, dá pra trazer um desse aqui na mala de boa, entendeu? Um desse aqui. Mas aí você vai deixar de trazer várias outras coisas pra trazer só um desse. Mas aí é a opção da pessoa, né? Já, Helena! Já! Porque ninguém quer ficar nem resfriadinho, né, esses dias. Vamos lá, sujou tudo, pé, volta, volta. Não, 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 não. Fiquei confuso. Quase caí. Vamos enrolar. Não, é pra se enrolar, não precisa seca. Vamos. Foi tomado, né? Olha a realização da criança. É a realização da criança, porque a Helena ama cabelo, né, Helena? É. Tá penteando o cabelo da Laura. Por isso que eu quero deixar... Bem cumpridão. Mas a Helena também é cumpridão, né? É. A da mordade dela é do tamanho do meu, né? A gente pediu pizza, o motoqueiro deu uma empinada ali, ó, tudo pra lá, da portuguesa. Eu... Eu e ele, no trânsito, a gente já viu o motoqueiro empinar a moto e motoqueiro de entrega, assim, de pizza, iFood, essas coisas. É isso que acontece, entendeu? Quando eles empinam. Então, toda vez que a pizza vem, eu falo, miserável, empinou a moto deles. E você avisa de que que você gosta, Laura? Queijo. 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 E a Helena também gosta de queijo. Eu gosto de portuguesa, tem de non-co-funghi, estrogonofe e chocolate pra ver coisa. Hum! Olha só, agora terminar de comer as pizzas, tá na hora de escovar o dente, enquanto eu vou dando uma geral aqui na Laura, porque a Laura tem um monte de dente permanente, né, Laura? Aham. Aí a gente tem que cuidar muito bem dos dentinhos, né, meninas? Aham. Na verdade, tem que cuidar muito bem da higiene por completo, né? Então, escova a língua e enxaca. Vem, Helena, agora é a sua vez. Assim, ó, tem que dar geral, entendeu? Sabe como é que é, né? Abre o bocão. Vai em cima. Gente, olha aqui o enxaguante bucal das meninas. Na verdade, não é o do My Little Pony que tá aqui, né? É um outro, acho que é da Laura. Ele vazou toda a viagem. É, tá aí, olha só. O importante é que... O que importa é o que vale, o que vale é o que importa. É dez e meles aqui, ó. O Júlio tá com som. É dez e meles, Júlio. Calma. Vai. Não pode engolir, hein? Não pode engolir. Gente, criança pode fazer bochecho, mas só de criança, tá? Porque senão... Porque senão... Olha. Vai bochechando. Ela vai contando. Ele é ardido, né, Laura? É? Vai, sem engolir, Helena. Vai lá. A galera bochecha inteira. Ela se bochecha. Então, pessoal, muito obrigada por acompanhar esse nosso quinto dia de quarentena. E é isso, né, meninas? Ainda temos vários dias, mas se Deus quiser vai dar tudo certo no final. Não é mesmo? Super beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, meninas. Fala boa noite. Tchau. As ferinhas aí, ó. É porque elas estão pra dormir, entendeu? Até o próximo vídeo.